Beleza, galera? Hoje é dia 20 de março de 2019. Como eu tinha dito nos vídeos anteriores, eu ia estar dando uma sumida aí, porque eu tô todo enrolado, várias notícias importantes nessa última semana, eu só consegui parar pra vir gravar hoje aqui. Nem parar tanto assim, vou gravar aqui rapidinho, porque eu já tenho mais um monte de coisa ali pra fazer. Mas vamos lá. As últimas notícias que ocorreram aí, que são importantes a gente falar. Primeiro, do caso da Bettina. Todo mundo até acompanhado o caso da Bettina aí, as palhaçadas que rolaram aí, até engraçadas aí na internet, aí rolou vários vídeos a respeito. E isso, qual é a importância disso? Qual é a importância desse bafafá? É importante pra te trazer a visão de que uma coisa que falta no brasileiro é a educação financeira. E serve pra você atiçar a sua curiosidade pra tentar aprender um pouco a respeito. Porque o que a Empiricus vende, a Bettina é a garota propaganda deles, é uma enganação, é um golpe aquilo ali. Eles te vendem um sonho que é impossível de alcançar. Qual que foi o erro da Bettina? Ela ter falado que ela, de mil e poucos reais lá, ela fez um milhão em três anos aplicando no mercado financeiro. Se ela falasse que tivesse pegado esses mil e quinhentos contos aí, ou mil e poucos reais, e aplicado nela, no empreendimento, por exemplo, poderia ter dado um boom e ter dado certo. Ela poderia ter feito um milhão, às vezes até mais. O problema, o erro dela, foi ter falado que aplicou no mercado financeiro. E a gente sabe que isso é praticamente impossível. O Ramiro, do Clube do Valor, explicou bem lá no canal dele, falando a respeito disso. E mostrou que se ela tivesse dado uma sorte de ter colocado na ação, uma ação lá, se eu não me engano, foi da Magazine Luiza, que mais rendeu dentro dos três anos, ela teria feito desses mil e poucos reais, no máximo, 90 mil contos. Então, 90 mil pra um milhão é uma distância bem grande aí. Então, tá aí, isso lógico, se ela não tivesse feito aportes mensais aí, ele calculou lá também, pra ela conseguir chegar a um milhão, ela teria que começar com mil e pouco, e fazer aportes mensais de 15 mil, mais ou menos, pra atingir um milhão dentro de três anos. Isso no mercado financeiro, pra deixar bem claro. Então, pesquise a respeito, estude sobre educação financeira. Uma das informações mais importantes que eu adquiri nos últimos tempos foi ter aprendido que a gente não depende do INSS, a gente não depende do Estado pra se aposentar. Isso é uma liberdade, isso trouxe uma libertação monstruosa na minha vida. Eu saber que, pô, eu posso pegar esse dinheiro que eu mandava pra Previdência e investir aqui, dentro de 30 anos eu vou ter um montante que eu vivo de renda com valor maior do que na Previdência, porque a Previdência também é uma enganação. Você sabe aí que se não passar essa reforma aí, vai continuar a enganação. A pessoa trabalha 30, 35 anos e recebe uma merreca lá no final que não dá pra ele se sustentar na aposentadoria, e aí fica sofrendo aí na mão do Estado. E por falar em Previdência, hoje o Bolsonaro apresentou lá o projeto da Previdência dos Militares, excelente o que ele fez, pelo seguinte motivo, agora não vai ter como o pessoal não analisar a Previdência do INSS aí, a Previdência geral, vamos falar assim. Porque até então as pessoas estavam falando o seguinte, falaram, ah, mas o cara é classista, não vai apresentar dos militares, militares tem vários privilégios e não sei o que e tal. E aí? E agora? E agora? Ele apresentou lá o projeto dos militares, provavelmente agora eles devem analisar o caso da Previdência geral aí, porque é isso que estava faltando. Estava faltando essa apresentação desse projeto de Previdência dos Militares aí. Tudo dando certo, tomara que coloquem logo para correr e façam logo essa reforma da Previdência para o nosso país melhorar cada vez mais. Já está melhorando, né? Esperemos aí que melhore cada vez mais. Aí saiu agora publicado no G1, acabei de ver, atualizado a uma hora, 17 e pouco. Aprovação do governo Bolsonaro cai 15 pontos e vai a 34% de quem? IBOB. Índice de aprovação é inferior ao de FHC, Lula e Dilma no mesmo período do primeiro mandato. Reprovação do governo subiu de 11% para 24%. Se você acredita no IBOP, vou te contar, né, meu camarada? Então não dá para confiar, não é fonte confiável. Além disso, todas as pessoas que eu conheço que já votariam no Bolsonaro estão satisfeitíssimas com esses primeiros três meses de governo dele aí. E as pessoas que na época votaram, mas estavam assim meio receosas ainda, essas pessoas também estão satisfeitas com os três primeiros meses de governo dele. Onde que ela fez essa pesquisa aí? Isso que eu quero que você analise. Onde que a pessoa tirou isso aqui? Provavelmente fez essa pesquisa dentro da cúpula esquerdista. Deve ter feito dentro da USP, dentro de algum sindicato, dentro do MST, do acampamento, sei lá. Algum lugar assim. Para falar que o índice de reprovação dessa magnitude, aí o cara está de brincadeira. A gente sabe que ele está tomando algumas medidas impopulares. Uma delas é a tal da reforma da Previdência. Mas é uma coisa que é necessária. Alguém teria que ter feito isso aí. Já era para ter feito há muito tempo. O pessoal ficou empurrando com a barriga. E ele vai ter que tomar medidas impopulares. Só que as medidas populares estão sobressaindo dessas impopulares. Você vê aí o contato voltando às relações com os Estados Unidos, através do Donald Trump. Inclusive essa base de Alcântara aí no Maranhão, que estava lá obsoleta e dando prejuízo para o Estado. Isso aí vai trazer muito dinheiro para o nosso país. Vocês vão ver. E o que eu acho muito bom é que o reduto petista, que é muito forte ainda no Maranhão, vai começar a diminuir, porque vai vir dinheiro para o Estado. Além disso, vai trazer oportunidades, provavelmente, para aumento de emprego e tudo mais. Então, os expedistas estão loucos. Agora vai sair pesquisa praticamente todo dia para tentar queimar o filme do Bolsonaro. Mas a gente sabe que não vão conseguir, por causa das... Muito embora. Ou muito embora. Tendo em vista que a gente tem aí as redes sociais hoje em dia, que não deixam mais a grande mídia enganar tanto assim. Além disso, Bolsonaro voltou a fazer as lives, pelo menos uma vez por semana. Excelente, sempre com alguns ministros para falar quais são os passos que estão sendo tomados dentro do governo. Aí você tem aquele decreto lá que... Essa aí eu achei que foi uma jogada de mestre. O decreto lá que incluiu a ficha limpa nos cargos comissionados. Ia dar uma economia gigante. Além de ser uma economia, porque vai ter que mandar um monte de gente embora aí. Talvez não seja uma economia tão grande, porque provavelmente vão recontratar mais pessoas. A diferença foi que você está limpando pessoas, fichas sujas aí. Estão indo para o beleréu. Isso é maravilhoso. E o detalhe é que ia ser a partir de agora, a partir de agora, do mês de março. E aí o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi lá e falou É, isso aqui devia ser a contar de 1º de janeiro desse ano. Aí o governo o que que fez? O governo Bolsonaro? Beleza. Então, que conte a partir de 1º de janeiro. Excelente a decisão. O governo mostra que está ali negociando com o Legislativo. O Legislativo, na figura do Rodrigo Maia, também vê que o governo me ajudou aqui, vou ajudar ele ali, nas pautas e tudo mais. E o Brasil fica beleza, porque você vai ter aí muito mais ficha suja saindo do serviço público, desde janeiro desse ano. Maravilhoso isso que aconteceu. E o que mais que eu tinha que falar? Eu acho que era isso, essas três notícias aí que mais chamaram a atenção. Tem uma porrada de coisa, mas vai ficar para a próxima. Beleza? Então, uma breve explanação aqui rapidamente. Forte abraço e boa noite a todos.